Este acidente ocorreu na BR-020 no município de Pio IX envolvendo o veículo Mercedes-Benz Atron 1319 conduzido por um homem ainda não identificado e que também transportava um passageiro também não identificado as duas vítimas morreram no local. O outro veículo envolvido, uma Mercedes-Benz Atron 2328 conduzido por um homem de 33 anos que teve óbito no local e um passageiro que vinha junto no veículo de 38 anos também teve óbito no local. No total foram quatro vítimas fatais e os policiais ao fazer as devidas verificações e levantamentos no local do acidente tem como causa preliminar uma possível mudança de faixa que pode ter sido causada ou por desvios de buracos ou por uma ultrapassagem. Apesar do local ser permitido a ultrapassagem ainda estão sendo verificadas a visibilidade do condutor nesse momento da manobra a Polícia Civil do município de Picos foi acionada para os procedimentos cabíveis os policiais ainda realizam diligências no sentido de identificar as possíveis causas que poderiam ter contribuído para este acidente.